Miguel O'Hara, o Homem-Aranha de 2099, vem ganhando imenso destaque recentemente, por ser um dos antagonistas principais do filme através do Aranhaverso. É curioso, visto que dos anos pra cá, ele não vem ganhando muito destaque em grandes sagas, mas essa alta exibição levou ele, novamente, a um dos seus picos de popularidade em anos. Aproveitando esse alto reconhecimento, hoje eu trago para vocês um vídeo comentado sobre os poderes do nosso Cabeças de Teia do Futuro. Você sabia que ele aguenta até mesmo levar um tiro de tanque de plasma? Mas antes, não se esqueça de deixar o like aí embaixo e um comentário para apoiar. E siga o Illuminati em todas as redes sociais, arroba oiluoficial. Tudo dito, sem enrolação, bora pro vídeo! Quem é Miguel? Miguel O'Hara era um jovem gênio da genética, empregado na megacoporação Alchemax, na futura cidade de Nueva York. Um dos seus experimentos na qual trabalhava, era replicar os poderes do Homem-Aranha do seu passado, no caso, da terra dele. O chefe de Miguel, Tyler Stone, secretamente viciou Miguel na droga Rupturi, uma droga altamente viciante, que não podia ser eliminada do corpo. Essa era a maneira de Stone controlar os seus funcionários, oferecendo a eles a droga, em troca da liberdade. Miguel então decidiu tentar segurar geneticamente do vício, reescrevendo seu código genético, a partir de uma amostra que ele havia coletado anteriormente. Porém, ele estava sendo observado por um colega de trabalho, que era competitivo, de nome Aaron Delgato, que tentou sabotar o seu experimento, adicionando um código aleatório no processo. Os resultados curaram Miguel, mas também lhe deram os poderes de aranha, sendo agora 50% homem e 50% aranha. Miguel começou a combater o crime, e impedir os planos da Alchemax no seu futuro, até se encontrar com o Homem-Aranha da Terra 616. Daí em diante, a história é para frente. Um adendo, a história de Miguel é dividida em duas continuidades, uma antes e outra pré era de outro. Bom, a Marvel considera o mesmo personagem, mas outras pessoas não consideram, já que teve retcons. Mas eu vou seguir a Marvel e considerar tudo o mesmo personagem. Então, os poderes do Miguel são Superforça, Superdurabilidade, Superagilidade e Reflexos, Telepatia, Visão Telescópica e Noturna, Regeneração e Longevidade, Garras, Presas e Venenos, e por fim, Teias Orgânicas. Regeneração e Longevidade O metabolismo aprimorado de Miguel oferece a ele uma habilidade de autocura, que permite com que ele regenere tecidos corporais danificados, em uma taxa altamente acelerada. Lesões como cortes ou perfurações podem cicatrizar completamente em questões de minutos. Não se sabe se os poderes de cura de Miguel oferecem maior resistência a toxinas ou doenças, e o fator de cura não é tão potente a ponto de recuperar membros. Mas ele deve ser equivalente ao do Peter, que é capaz de recuperar membros quebrados em algumas horas. Outro dom relacionado a sua regeneração é seu envelhecimento. Miguel O'Hara envelhece em um ritmo muito mais lento devido a regeneração de tecidos e das suas células corporais saudáveis, mas não se sabe o quão lento ele envelhece. Força Miguel possui a força proporcional de uma aranha. Em seu auge, ele possui uma força super-humana o suficiente para levantar mais do que 10 toneladas, além de conseguir saltar 10 metros de altura. Um dos seus feitos de força bem notáveis é a capacidade de levantar um carro, como também conseguir chutar uma pessoa com força bastante para atravessar uma parede de concreto. Outro feito bastante surpreendente foi quando ele conseguiu rasgar a parte superior de um tanque apenas utilizando suas mãos. Outro feito também foi ele ter conseguido destruir vários robôs, que tinham força o suficiente para segurar o Homem-Aranha superior. Miguel também teve força o bastante para mandar a submarine para bem longe com um soco e o nocautear com esse mesmo golpe. E é dito que Miguel é tão forte quanto o Peter, ou até mais. E Peter do meia, o meia, foi capaz de parar rindo com seus golpes e até mesmo segurar grandes estruturas, como prédios. Bom, já dá para ver que Miguel é um absurdo de forte, conseguindo lidar com seres de peso pesado, de seu universo e até mesmo lidar contra tanques, mas enquanto a sua durabilidade. Indo para sua durabilidade, Miguel é extremamente resistente em diversas formas de defesa, tanto física quanto energéticas e outras. Ele foi capaz de cair de uma imensa altura e sofrer poucos danos ao se salvar criando um colchão de teia. Miguel também teve um prédio caindo sobre ele, e ele não se feriu muito com isso. E, em outro momento, Miguel foi arremessado para fora de um prédio, ao receber um poderoso soco do coitado do Quarteto Fantástico, e também não se feriu muito. É dito também que o traje de Miguel é a prova de balas, e tem uma alta resistência a ácidos. Miguel também aguentou impactos de inimigos que quebravam paredes facilmente, e, em outro momento, ele foi capaz de aguentar golpes sônicos a queimar roupa, sem nem se ferir muito. Após receber o novo traje das indústrias parque, sua durabilidade aumentava a níveis bem maiores. Agora ele era resistente à eletricidade, tiros de espingada mal atravessavam sua defesa, e também ele era capaz de aguentar explosões com o seu novo traje. Ele também foi capaz de aguentar tiros de plasma, que foram utilizados contra Hulk. Vimos que Miguel é extremamente resistente, ao ponto até de aguentar golpes sônicos e de plasma, que podem chegar até 1,5 milhões de graus Celsius. Mas, em sua agilidade e reflexo, quais são os seus feitos? Agilidade e reflexos Partindo para sua agilidade e reflexos, Miguel é rápido, ao ponto de conseguir pegar flechas no ar, com as mãos limpas. Mas isso é pouco. Em outro momento, Miguel foi capaz de desviar de balas de fuzil a uma distância considerável, assim como desviar de balas a queimar roupa, como se não fossem nada. Em outro momento, o Homem-Aranha 2099 foi capaz de desviar de tiros de mísseis futurísticos em pleno ar, e ainda os pegar e mandar de volta. Ele também foi capaz de arrancar a capota de um carro, e pegar as pessoas que estavam dentro do veículo, em alta velocidade. Miguel é comparável, se não superior, ao Cabeça de Teia da Terra 616, que tem a capacidade de reagir a todos os Vingadores em um confronto. Dá pra ver que Miguel é extremamente rápido em combate e forte em seus atributos básicos, mas, e seus outros poderes, o quão úteis e fortes eles são? Miguel possui dentes carninos alongados, que tem um veneno paralisante, embora não tóxico, que é potente a ponto de paralisar seres que não são totalmente humanos, como ciborgues. Ele também possui garras curtas e retráteis, na ponta dos seus dedos da mão e dos pés, que ele usa para cavar a superfície, permitindo que lhe rasteje na parede, assim como o Homem-Aranha faz. As garras também são afiadas como navalha, e, juntamente com a sua grande força, são capazes de rasgar materiais tão duráveis quanto blocos de concreto. Miguel O'Hara demonstrou ser capaz de se comunicar com outras pessoas, em um certo nível telepático. Os limites completos da sua telepatia ainda não são conhecidos. No entanto, ele demonstrou conseguir se comunicar facilmente com um ou mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e acredita-se também que a sua telepatia seja uma avaliação do seu sentido aranha. Visão noturna e telescópica A visão de O'Hara é consideravelmente, além de um ser humano comum, Miguel pode ver objetos a distâncias muito maiores, com perfeita clareza, diferente dos humanos comuns. O'Hara também possui um nível de clareza à noite, permitindo-lhe ver na escuridão quase total o horizonte da fusão cintilante, ou seja, a velocidade que uma pessoa ver em um objeto rápido com um burrão em seus olhos, é superior ao de pessoas comuns. Permitindo que ele veja objetos rápidos com bem mais clareza. A sua visão também lhe dá a capacidade de ver ondas de energia, e até mesmo permite com que Miguel veja com clareza embaixo d'água. No início, Miguel precisava usar óculos escuros o tempo todo para lidar com a sua hipersensibilidade, mas depois ele conseguiu acostumar a sua visão, porém continuou usando óculos. Teias Orgânicas Ambos os antebraços de O'Hara contêm um conjunto de fiandeiras, que liberam uma substância muito forte e pegajosa da parte de trás de seus pulsos. O'Hara pode usar essa teia para balançar em prédios, ou em combate para segurar inimigos. Ao contrário do Homem-Aranha original, as teias de O'Hara são orgânicas e quimicamente idênticas às sedas de aranhas normais, porém muito mais potentes. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e dê uma passada nas minhas redes sociais, para ficar atento a novidades. Recado dado, até a próxima!